A química é uma ciência experimental que estuda a estrutura, a composição e a transformação da matéria. A matéria é formada por moléculas que, por sua vez, formadas por partículas minúsculas chamadas de átomos. Cada elemento químico possui um símbolo e os diferentes elementos químicos são encontrados de diferentes maneiras na natureza. Átomos de hidrogênio podem se unir formando a molécula de hidrogênio. É assim que o hidrogênio é encontrado na natureza. Também, átomos de hidrogênio podem se unir a átomos de oxigênio na proporção de dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio formando moléculas de água. Os sistemas materiais podem ser classificados em substâncias puras e misturas. As substâncias puras podem ser simples, por exemplo, o hidrogênio, composto unicamente de átomos de hidrogênio, e podem ser compostas, por exemplo, a água, composta por átomos de hidrogênio e de oxigênio. Podemos ser também misturas, e as misturas podem ser homogêneas, aquelas nas quais se vê uma única fase, por exemplo, o ar, ou heterogêneas, nas quais se vê diferentes fases, por exemplo, areia e água. A matéria pode ser classificada em sistemas homogêneos e heterogêneos. Os sistemas homogêneos podem ser constituídos de substâncias puras, por exemplo, água, ou misturas de uma única fase, água com açúcar. Também podemos ter sistemas heterogêneos, são misturas de mais de uma fase, por exemplo, água e areia, ou substâncias em mudança de estado, água e vapor, por exemplo. Música Música Música